Uma das grandes vantagens que o copywriting traz para qualquer profissional especialista que decide dominá-lo é justamente pensar de forma estratégica para aplicar elementos persuasivos para garantir novas vendas. Para ajudar você a entender isso, eu separei aqui 17 dicas de copywriting para você usar no seu site ou página. Confere a partir de agora. Dica número 1. Escreva de forma natural. Um dos grandes erros que você pode cometer é tentar forçar a venda a partir do seu copywriting. E esse é um erro que muitas pessoas cometem, que vários profissionais que principalmente estão começando no marketing digital cometem. Eles tentam deixar o texto persuasivo de forma não natural. Você precisa escrever de uma forma simples, de uma forma como se estivesse conversando. A pessoa precisa passear pelo seu texto, ela precisa escorregar pelo seu texto como se estivesse realmente num diálogo. Então jamais force a barra para fazer a pessoa comprar de você. E a segunda dica é escreva títulos atraentes. E essa é uma das coisas fundamentais que você que quer dominar o copywriting precisa aprender. Porque os títulos te dão um poder e são o primeiro contato que muitas vezes a pessoa tem com o seu copywriting, com a sua mensagem, com a sua comunicação. Quanto melhor for o seu título, mais você vai converter a partir do seu copywriting. E existem técnicas básicas que você pode pesquisar depois, inclusive lá no meu site paulomaceiro.com, que é o modelo AIDA e a fórmula 4U. Utilizando essas duas técnicas você já consegue escrever títulos mais atraentes e persuasivos. Poste consistentemente. Lembrando que nós estamos falando aqui do contexto de site e de blog. Apesar dessa não ser uma técnica de copywriting propriamente dita, mas de marketing de conteúdo, tem a ver com a forma como você se comunica e a forma como você persuade as pessoas. Então se você manter a consistência no seu site, no seu blog, de publicações, de diálogos que você estabelece com as pessoas que você quer persuadir, para as pessoas que você quer atrair, conquistar, melhor você vai vender. E isso é uma dica de uma pessoa que já percorreu uma maratona com a criação de conteúdo para a web. A consistência, a recorrência com as suas publicações, sempre de forma estratégica, pode fazer milagres na sua estratégia de marketing. Então não deixe de postar de forma regular no seu blog. Quarta dica, isso aqui é muito legal, hein? Vá direto ao ponto. A pior coisa que pode acontecer é a pessoa cair dentro do seu site e não saber exatamente o que você faz, tá? Só para te dar um exemplo, quem entra no meu site já percebe que eu sou um especialista em escrita persuasiva. Isso está na home, na página sobre, na página de produtos, serviços, na página de livros, enfim. Em todo lugar que a pessoa vai, ela percebe que eu sou um especialista em escrita persuasiva. Então você precisa ser direto ao ponto. As pessoas precisam entender a forma que você pode ajudar a elas. Se você for confuso, provavelmente você vai vender pouco ou simplesmente nada. Capriche nas imagens, no design do seu site, do seu blog. Isso pode fazer milagres na sua comunicação. E existem vários recursos para você fazer isso. Existe, por exemplo, um banco de imagens chamado Pixabay, que é um banco de imagens gratuito. Você pode entrar lá, procurar imagens que tenham a ver com a sua mensagem, com o seu conteúdo. Baixar para subir ali. Essa é a dica que eu dou aí para você, tá? Capriche nas imagens dos seus posts. Essa é uma dica legal também, de criação de conteúdo. Pense estrategicamente no número de palavras dos seus posts. Eu gosto muito de escrever artigos longos, que eu chamo de hard content. Que são conteúdos densos, conteúdos profundos. Mas nem sempre um hard content vai resolver. Às vezes um post de 200, 300 palavras já passa a mensagem. Então você precisa ter a percepção de quanto você vai precisar usar de palavras para passar a mensagem que você precisa. Se for um post, uma ideia, um insight, sei lá, um post curto de 300 a 500 palavras, resolve. Quando você quer se aprofundar mais sobre o tema, aí você pode apostar em textos de mil, de duas mil, de três mil, de até cinco mil palavras. Como eu mesmo tenho no meu site. É bom que você pense nisso, porque isso muitas vezes vai te salvar. Use uma boa formatação. Você já reparou que a maioria dos copywriters escrevem com sentenças curtas, parágrafos curtos? Isso não é feito de forma aleatória. Isso ajuda a pessoa a passear, a escorregar ali pelo seu texto, até chegar ao fim. Onde você faz a chamada para ação, onde você inclui seu call to action. Isso ajuda na leitura, principalmente se a pessoa estiver lendo pelo smartphone. A pessoa está lendo pelo celular, se você coloca um parágrafo muito longo, fica enjoativo, fica cansativo. E a pessoa às vezes abandona a sua página, o seu copywriter, o seu site. Então, fazer uma boa formatação, quebrar ali os seus textos, é muito importante. Escreva bem também. Sou óbvio, sou clichê, mas muitos copywriters às vezes deixam a desejar com relação à estética, ao estilo. Eles não pensam como escritores. Eles colocam gatilhos mentais a cada palavra. Vão montando meio que um monstro, fazendo meio que um frankstein. E o texto não fica às vezes unísono, ele não fica tecido. O texto vem de tecer. Então, às vezes você precisa amarrar, você precisa caprichar. Pensar um pouco como artista. Isso é muito bom. Isso sempre vai facilitar com que o seu copywriting seja bem visto aos olhos das pessoas. E quanto melhor você escrever, quanto melhor você escrever com persuasão, mais você vai vender. É óbvio, tá? Então escreva bem também. Essa dica aqui é muito legal, tá? Tem a ver com o planejamento do seu conteúdo. E às vezes até do seu estilo como copywriter. É criar um guia de estilo. É criar, colocar ali no papel, num planejamento, a forma que você se comunica geralmente. Lembra que eu falei aqui das questões dos parágrafos curtos? Esse é um dos pontos que você pode colocar ali no seu guia de estilo. Aí você pode colocar o tom de voz que você utiliza pra sua marca. Como, sei lá, um tom de voz um pouco informal. É como se fosse um colega de trabalho trocando dicas. É colocar vários pontos no papel que indiquem a sua forma de se comunicar. E isso vai fazer com que você se torne único. Com que a sua escrita seja única. Nunca, jamais, negligencie a revisão. O seu texto precisa ser bem revisado. Um erro grande que você pode cometer é escrever o texto e postar ele da forma que você terminou ali. Você precisa deixar ele descansar pelo menos algumas horas ou até dias pra você revisá-lo. E você vai acabar vendo ali se você esperar um tempo que acabou passando uma coisa ou outra. Se você tiver a chance de colocar outra pessoa pra revisar o texto pra você, melhor. Porque, às vezes, o nosso olho vicia. Então, a gente precisa que alguém de fora nos mostre alguns erros que passaram ali. Então, antes de enviar o texto pro seu cliente ou de postar o texto na sua página, revise, edite. Isso vai fazer grande diferença. A décima primeira dica tem a ver com criar uma chamada pra ação clara. Quanto mais clara e específico você for com a sua chamada pra ação, com o seu CTA, o seu Couch of Action, melhor você vai converter. As pessoas, elas não podem ter que pensar muito pra tomar uma decisão. Elas tomam decisão pela emoção. Então, se elas tiverem que pensar muito, elas vão usar o lado racional. E aí, a sua cópia vai perder força. Você precisa colocar uma chamada pra ação clara. Clique aqui, vá por aqui e baixe o seu e-book. Enfim, existem alguns caminhos aí pra você criar a sua chamada pra ação de forma clara e específica. Então, essa é uma dica que você não pode negligenciar. Ter ênfase aos benefícios do seu produto. Mostre como o seu produto ou serviço pode facilitar a vida da pessoa, pode mudar a vida dela, pode resolver a dor que ela tem. Falar muito de características, das características, a forma como é feito o seu produto é ruim. Você pode até falar um pouco sobre isso, mas o foco tem que ser nos benefícios. Na forma que o seu produto, a sua solução vai resolver o problema das pessoas. Sempre, sempre coloque no seu copywriting os benefícios daquilo que você está vendendo. Pense em palavras-chave. Por mais que você não esteja criando um artigo pra SEO, pra ser encontrado pelos motores de busca, você pode pesquisar pra saber quais são as palavras-chave, os termos que as pessoas que você quer atrair, né, pra sua persona, usa no dia a dia. Existe uma ferramenta chamada World Mapping, que é quando você faz um mapa de palavras que as pessoas utilizam dentro do contexto que você está explorando. Então, por exemplo, se a pessoa sofre de insônia, ela pode usar frases como Não consigo dormir, ou não aguento mais, não consegui dormir, enfim. Você pode usar várias ferramentas pra cegar e até entrevistar diretamente as pessoas pra saber quais são as palavras-chave que elas usam no dia a dia. E aí você coloca isso no seu copywriting e você torna isso muito mais poderoso. Trabalhe as emoções do seu cliente. Isso eu ensino no meu curso Copywriting, escrita poderosa, e também no meu livro Copywriting, um método de escrita centenário mais cobiçado do mercado americano. As pessoas têm emoções e você precisa explorar essas emoções. Lembra que eu falei aqui que as pessoas não cumprem pelo lado racional? Elas usam a parte emocional do cérebro e você precisa explorar isso. Uma pessoa que sofre de insônia, um exemplo que eu usei na dica anterior, ela tem um sentimento de frustração, um sentimento de, às vezes, de cansaço, de preocupação de não conseguir dormir pra não dar o seu melhor no dia a dia, amanhã, enfim, no dia seguinte. E você precisa descobrir quais são as emoções atreladas à dor que o seu cliente tem pra você oferecer a solução. Então, seja honesto. Esse é um dos pontos fortes da minha mensagem como Copywriting. Não venda mentiras. O Copywriting não existe pra você vender mentiras, pra você enganar as pessoas. E o mercado está cheio de charlatões e você não pode ser mais um, tá? Você precisa vender com ética, com honestidade. As pessoas não vão confiar em você se você prometer a lua numa bandeja de prato. Você precisa ser realista, tá? Então, jamais prometa coisas que você não pode cumprir. Seja honesto com as pessoas e você vai vender a longo prazo. Cumprir histórias com o seu texto, com o seu Copywriting. Essa é uma das dicas mais poderosas que eu poderia dar pra você aqui nesse vídeo. O Storytelling, que é a arte de escrever histórias, a arte de dar narrativa, é uma das coisas que o Copywriter precisa dominar. Então, se você quer realmente escrever cópias que sejam poderosas, que influenciem, que persuadem as pessoas, você precisa incluir histórias sempre que possível. Analise qual história cabe dentro do contexto do seu Copywriting e escreva ela antes de, de repente, falar sobre o produto. Quanto melhor for a sua história e quanto melhor você souber contar histórias, mais você vai vender. A última dica é jamais deixe de ler livros sobre Copywriting. Parece óbvio também, mas você jamais pode parar de ler. E uma vez, certa vez, eu sempre conto isso, encontrei com um Copywriter que disse pra mim que não gostava de ler e que lia muito pouco. Eu falei pra ele, como que você trabalha escrevendo e não gosta de ler? Cara, é simplesmente, não tem nada a ver. Você precisa ser uma pessoa com o hábito da leitura. Leia o que você gosta e também o que você precisa ler. Aprenda sempre com os livros de Copywriting. Como última dica, eu também falo pra você ler o meu livro Copywriting, um método centenário de escrita mais cobiçada do mercado americano, que lá eu também falo sobre muitas outras dicas que você pode aplicar na sua carreira como Copywriter ou como homem de negócios pra vender muito mais através da escrita persuasiva. Enfim, espero que você tenha gostado dessas 17 dicas de Copywriting e Marketing Digital. Eu não falei somente sobre Copywriting. É que você decida aplicar essas dicas no seu contexto de negócios, tá? Na sua página, no seu site, no seu blog, enfim. Aonde você achar que faz sentido. E agora eu tenho dois convites pra você. O primeiro deles é se inscrever aí no canal pra você não perder nenhuma dica sobre Copywriting, nenhum ensinamento que eu vou passar aqui a partir dos próximos vídeos e também acessar o link aí, o primeiro link da descrição pra conhecer o meu livro Copywriting, método de escrita centenário mais cobiçada do mercado americano. Eu tenho certeza que você vai gostar desse material. Afinal, ele é um dos mais completos sobre o tema em português, tá bom? Muito obrigado e até a próxima.